Como liberar mais espaço no Google Drive Meu nome é Elias Stênio e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Como liberar o armazenamento que está cheio do seu Google Drive Então aqui já na tela do meu notebook eu vou mostrar pra vocês Aqui abaixo aqui, por padrão você já tem 15 GB gratuito Que o Google disponibiliza pra vocês Eu tenho 13,1 GB utilizado Então já está praticamente quase cheio Então aqui tem a opção pra vocês aqui na barra abaixo Comprar armazenamento, vou clicar nele Primeiramente eu já gostaria de fazer uma pergunta pra você Você utiliza o Google Drive de forma profissional ou você usa como uso doméstico? Deixa abaixo aí nos comentários aí, beleza? Então aqui já vou mostrar pra vocês aqui Já vou clicar aqui, comprar armazenamento Nessa tela aqui aparece a escolha do plano Google E os valores 15 GB é gratuito Se você deseja mais alguns planos Aqui vai estar aqui pra vocês alguns planos Eu não quero comprar armazenamento Então eu vou subir a tela um pouquinho mais pra cima E aqui no finalzinho da tela aqui, nessa opção aqui vai aparecer pra mim Os detalhes do armazenamento Então de 15 GB que eu tenho 13,11 que estou usando, utilizando Então aqui nessa parte de detalhes de armazenamento Google Drive, eu estou utilizando 10,7 GB No Gmail estou utilizando 1,24 GB E no Google Photos 1,15 GB Mas eu não vou clicar aqui não, vou somente pra mostrar pra vocês Mas o que me interessa eu vou descer um pouco mais abaixo aqui pra mostrar Pra mostrar mais algo pra vocês Onde está aqui, recupere seu espaço Eu vou clicar, libere espaço de armazenamento na conta E nesta tela já aparecem itens descartados Você pode liberar até 265,1 MB Desses 265 MB Também eu posso liberar E-mails excluídos Que estão na lixeira do meu e-mail Analisar e liberar Vai ter essa quantidade aqui E na caixa de e-mail de espanca Tem 3,9 MB Arquivos excluídos Que eu excluí Que caem na lixeira Eu tenho 261,2 MB Que seria neste caso aqui Nesta tela aqui, dentro da lixeira Que seria estes arquivos aqui Que estão dentro da lixeira Todos aqui, mesmo você excluindo Ele ocupa espaço de filtro drive Então aqui mais abaixo um pouco Tem itens grandes Você pode liberar até 10,5 GB Nesses itens grandes Aqui nessa opção aqui Eu vou clicar, analisar e liberar E aqui já aparece pra mim os arquivos Que já foram excluídos E estão ocupando espaço Vou clicar em alguns deles Todos os itens São mandando 32 itens Eu vou selecionar apenas estes dois E vou clicar aqui na lixeira No canto superior Aqui aparece a mensagem A exclusão é permanente Não pode ser desfeita Vou marcar esta caixinha E vou excluir permanentemente Então aqui na lixeira Que está toda a lixeira Que eu já fiz exclusão de itens Eu também posso vir aqui Esvaziar a lixeira Vou clicar Todos os itens da lixeira Serão excluídos definitivamente Não será possível restaurá-los Eu vou excluir definitivamente Como vocês podem ver Eu fiz a exclusão de todos os itens Que estavam dentro da lixeira E mesmo assim O 13,1 utilizado continua Eu vou clicar No F5 do meu teclado E vou fazer atualização Após F5 Aparece aqui pra mim Já caiu de 13,11 Para 12,86 Espaço utilizado Mas não acabou por aí Aqui você vai clicar Aqui na parte superior Nesta engrenagem aqui Vai clicar Configurações Vai clicar Gerenciar aplicativos E aqui aparece Alguns aplicativos Que estão salvos No seu Google Drive Por exemplo Eu vou descer aqui E você vai pesquisar Item a item E verificar qual deles Que você já não utiliza Mais no seu smartphone Então aqui por exemplo Este aplicativo Minhas Finanças Este aplicativo Não tem mais acesso Ao Google Drive Ele está usando 47 KB De dados ocultos De aplicativos Então neste caso Este aplicativo Eu vou clicar aqui Em opções E vou excluir Vou excluir dados Ocultos de aplicativos Vou clicar Excluir Outro aplicativo Que eu não utilizo É este Ele está ocupando 62 KB Vou clicar Nas opções Excluir dados ocultos De aplicativos Vou clicar Excluir E aqui você vai procurar Item a item E fazer todo o procedimento Agora nessa barra aqui Superior aqui Você vai digitar Exatamente como está Na tela Este código É para identificar Arquivos ocultos Vou deixar ele abaixo Também na descrição Para vocês Basta você vir Na pesquisa Digitar o código E dar enter Se ele não estiver aparecendo Aqui para você Pode ser que apareça Alguns arquivos Para você E você pode Deletar este arquivo Excluir dados ocultos Analisar e liberar 3,9 MB E-mails De spam Vou clicar Vou clicar 32 itens Vou selecionar Todos E vou clicar Na lixeira Acima Aqui aparece Esta caixinha Dizendo que A exclusão É permanente Vou marcar A caixinha E vou selecionar Você liberou 2,4 MB Depois de liberado Os e-mails De spam Já aparece Aqui para mim Que não tem Nada a liberar Mesmo procedimento Vou fazer Se caso Necessário E-mails Excluídos Você faz O mesmo procedimento Aqui também Arquivos excluídos Aqui também Já não aparece Mais nada Para mim Porque eu já fiz Todo o procedimento Aqui aparece Itens grandes Você pode liberar Até 10,3 MB 5 GB Arquivos grandes Vou analisar E liberar Vou clicar Aqui Selecionei Alguns arquivos Vou clicar Dentro desta caixinha Para fazer A exclusão Permanente Para finalizar Vou mostrar Para vocês Agora O backup Você vai clicar Em armazenamento Vai aparecer Para você Aqui em cima Backups Você clica E aqui Aparece Todos os backups Que foram feitos Para salvar De algum aplicativo Tomem muito cuidado Para fazer A limpeza Desse backup Tem backups Que você está utilizando Não é bom Você está Deletando Então tomou bastante cuidado Nesta função Nem vou deletar Nenhum item Mas talvez Talvez você tenha Algum aplicativo Que já foi excluído Muito tempo E tenha um backup Que ele salva Fica a seu critério Se deletar Ou não E aqui Eu vou dar um F5 Para atualizar E você verá A quantidade de espaço Que foi liberado Para o meu Google Drive Então aqui finalizando Já com 12,7 No espaço No início do vídeo Comecei com 3,1 Eu mostrei para vocês Os principais pontos Para fazer a liberação Dos espaços Google Drive Lógico Tem que ser com calma Para que você consiga Para que você possa Deletar o máximo De arquivos possíveis Então espero Ter ajudado vocês Um forte abraço A todos Se inscreva no meu canal Um forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau